Isso tá torto! Oi gente linda, bonita! Id, vem com a vida! Nesse vídeo é a última série A última da série Para de rir! O último vídeo da série Make Tudo Tudo, porque a gente fez de make nada Make quase nada Make Tudo Eu não consigo parar de rir Porque você fica séria E quando você fica séria me dá vontade de rir Eu tô morrendo de calor, cara Oi gente bonita, linda E de bem com a vida Eu vou prender o cabelo Uma série de três vídeos Que é make tudo Que a gente vai mostrar o nosso tipo de maquiagem Tudo, que a gente acha tudo A gente acha A gente vai fazer esse vídeo porque vocês estavam pedindo Pra gente E se bater 30 milhões de inscritos 30 mil curtidas A gente volta com o número 4 A gente faz um vídeo Já deixa o seu like Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Pra ajudar aqui na divulgação desse canal Vou jogar tênis Então aqui, ó Prende o cabelo primeiro Ah gente, lembrando que a gente já limpou o rosto É igual João Kleber Pera, pera, pera Para de fazer eu rir, cara A única pessoa que consegue fazer eu rir É essa garota Problemas técnicos A minha mãe acabou de se afogar Base Eu não sei passar base Why is so busy Júlia, eu esqueci, cara Olha, tá parecendo que tá com Faz de conta que tá dando tudo certo Não tem aquelas brincadeiras de criança É Deus que aponta a estrela Tem que brilhar Vem com essa cabeça Vai de pé E vai na fé Manda essa tristeza embora Gente, houve problemas técnicos Eu joguei base dentro do meu olho Ó Só no truque A minha roupa tá ficando toda baseada Na beleza Baseada Porque é base, minha querida Base Baseada Vou parar aqui pra gente terminar De passar a base Você tá com a cara virada pra lá, cara Falar em baseada Eu tava vendo Passamos a base Olha essa pele E agora vamos para Ais O que você passa primeiro? Eu faço a pálpebra Então vamos fazer a pálpebra Já que é meio que tudo Caca De pau Nesse carinha, Marcos Acho que eu vou fazer uma make azul Eu vou usar marrom Qual que usa a base? Ô Sei lá o nome disso aqui Qual pincel, né? Qual pincel? É marrom, tá gente? Eu vou pro verde Eu vou passar isso aqui Em toda a minha pálpebra móvel Móvel é aquela que abre e fecha Quando você fecha e abre o olho E qual é a imóvel? A imóvel é a que fica acima dessa Dicas da Rá Tudo é tudo mesmo Você taca tudo lá e tudo certo Mas aqui eu tô esfumaçando Aqui embaixo, gente Porque caiu aqui o preto O marrom Eu fiquei com uma olheira muito forte Então agora eu tô corrigindo aqui E agora eu vou passar na minha pálpebra fixa Acima desse escuro Eu vou tentar fazer um degradê E vai ser essa cor aqui, ó Eu vou usar esse rosa dessa paleta aqui, ó O que foi? Não molhou aí, não? Molhou Na pálpebra fixa Só que eu vou fazer tipo Como é o nome desse negócio aqui? Esfumar? É Eu vou esfumar muito bem Esfumadinho Pra poder ele... Como é que fala? Duas cores quando elas se fundem Isso Acabei de falar, degradê Degradê Não sei o que vai dar isso não Vamos lá Vamos para a esfumação Esfumação Esfumar Gente, tô corrigindo com o cotonete Porque eu pintei até no canto do olho aqui, ó Nunca pinte nesse canto Porque eu acho que não é viável, né? Você pode iluminar, querido Pintei muito próximo ao sobrancelho Eu acho que isso não é certo, né? Se bem que a maquiagem você faz do jeito que você quiser Eu acho que fica bem original Eu sirvo pra ser maquiadora Sério mesmo Meio defunto, né? Olha a dela, gente E olha a minha, gente Gente, eu corrigi aqui com cotonete Porque tava muito marcada Mas agora eu vou passar Como é o nome? Iluminador Depois corta Isso aqui é um iluminador, não é? Isso é amarelo Olha o iluminador como é que é branco Ah, tá Vou passar o iluminador agora, gente Isso daqui Vou passar o iluminador Mas eu vou Na testa As maquiadoras do cabelo Maquiadoras doas Paola Maquiadora Ué, isso aqui nem ilumina O que você tá fazendo? Você tem certeza que você tá passando direito? Não é pra esfumar? É assim que passa? Ilumination Ilumina o nariz também, né? Ah, isso aqui não tá legal Mas vai ficar assim mesmo O que vocês acharam? Deixa aqui no comentário Ficou bonita a minha maquiagem, ó Carão Ó, uma bosta Tá muito marcado Mas tá uma make tudo Eu vou iluminar aqui abaixo Porque make tudo pra mim Tem que ser em todos os lugares, né? Você tem que fazer até blush na testa Existe? Eu lancei Lançamentos Leila Cabelê Leila Leila Hidratação Unhas, hidratação E unhas Nossa Make tudo é isso Isso aqui é uma make tudo Tudo e mais um pouco Olha, gente Até a base dentro do olho foi Esse aqui É um dos meus terrores Que eu vou passar agora Você não vai corrigir as sobrancelhas? Vou A gente tem que abrir a boca, né? Quando vai passar o lápis Por quê? É o equilíbrio Vou tentar de boca fechada Vou tentar de boca fechada Cabeleirei Gente Vou passar o lápis branco aqui embaixo Toda uma técnica, né? Não tinha que ser maquiagem pra ficar mais feio Fiz o gatinho Aqui nós tinta teu cabelo de branco O gatinho que tomou banho Agora eu vou para o lápis de olho Que eu vou passar só na pontinha, galera Gente, eu tô com medo Você não me deixa interagir Levanta o olhar Olho quase pronto, gente Agora falta o quê? Outra coisa do terror pra mim Que é o rímel Vamos de rímel? Cenas deste capítulo E depois a correção da sobrancelha, né? Que não tem uma ordem certa, não Aqui a gente começa pela boca e termina na pele Depois eu vou voltar aqui com os olhos prontos E a sobrancelha também Porque a gente tá aqui muito próxima uma da outra E já tô chorando Pode a gente meter o cotovelo e sabe, né? Que eu sou muito cuidadosa com essas coisas E eu enfio dentro do olho Vermelho Passei esse, agora eu vou passar esse Ela tá fazendo um degradê de batom E eu tô passando um batom só Vou passar um blush rosa Esse é o meu Dá o meu Fui na praia A praia da minha imaginação Sancado Comprar batata roxa Veio a formiguinha e subiu Olha meu braço malado Ninguém quer ver isso A pessoa tá aqui pra ver a make Veio a formiguinha e subiu na minha coxa Já tô pronta Eu também tô pronta Só que eu vou passar aqui Um corretivo Porque caiu Vestígios De Maquiagem Terminamos a make tudo Espero que vocês tenham gostado A gente nem soltou o cabelo A gente vai soltar o cabelo agora Gostou da make? Deixa o like Deixa o comentário Lembrando que eu não sou fã dessas maquiagens carregadas E nem sei fazer Enfim É só o final da série que nós fizemos Uma foi a primeira Que foi make nada Nada mesmo Vai lá e confere Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo Pra vocês verem o nosso vídeo E fizemos também a make quase nada E essa daqui que é a make tudo Gostou? Se inscreve no canal Deixa o seu like E beijos A foto de capa